Nós somos reféns de processo de licitação, por exemplo, que não deve haver, o processo de licitação e a burocracia no poder público, ela nasceu da necessidade de dar transparência nos atos da gestão e de coibir ações tendenciosas a desviar dinheiro puro. Então, não existem aquelas regras, aquelas regras burocratizas no processo e ganha a licitação porque dá o menor preço. E quem dá o menor preço normalmente não entrega a Tiradentes. Vocês viram que a gente fez um recado, era necessário, tem outros lugares do Estado? Sim, tem vários lugares do CIS, nós temos uma licitação para contratar 20 milhões da Prefeitura, 20 milhões, não tomou uma estação color tão alta, só de recado. Aí ganha um infeliz lá de Caranabaí, entendeu? Menor preço, e aí? Aí faz essa merda que ele fez aí na Tiradentes e vocês vão ver, as máquinas vão entrar lá de novo. Só que é óbvio que a gente não pagou. O cara fez uma porcaria na Tiradentes, está esfarelando aqui perto do devido aqui. E, aliás, no dia que entregou, nós já vimos que, opa, espera aí, se as voltas aqui não está normal. Aí foi, fizemos o processo, porque é o seguinte, uma obra dessa tem um fiscal, um fiscal adicionar de carreira, um SCC que é fiscal, adicionar de carreira, vai lá sem falar adicionar de carreira, assinar que ele está recebendo aquela obra, que ela está ok. Ele perde a carreira dele. Então, os caras não assinam. Então, tem essas garantias. É difícil, por um lado, mas nós temos garantia. Então, nós temos muitos problemas. Recentemente, nós temos uma ordem de serviço, por isso, do Hospital da Mulher. Uma empresa lá de Pós-Iguaçu. O cara não teve a capacidade de erguer uma parede. Foi embora, o que nós fizemos? Notificamos, multamos, declaramos de vendedora. Também aconteceu com a rodoviária nova. A rodoviária nova, que é velha. Nós vamos reformando. Ganhou uma empresa lá, não sei de onde, lá, Santa Catarina. Fez lá 20%, 30%, abandonou a obra. Aí, conseguindo agora, que é a segunda retomar-se. Dá para assentar para vocês umas 100 obras, obras da educação, de escola, que ela vai ter entregue já há dois anos, três anos. As empresas pegam, elas vão no desconto para ganhar e a empresa muda. Do mundo inteiro. Ganhou, vem, apresenta. E a gente não tem como lá, mas não dá para excluir as empresas. Não dá. Porque se você fecha onde está, colocando muitas exigências, empresas, aí o Tribunal de Contas vem, uma dessas empresas vai lá, o Tribunal de Contas, basta ir para o Tribunal de Contas, suspende a licitação, porque está direcionando. Então, você tem que abrir. Aí, você abre do mês, porque dá o menor preço. Olha esse cara que está fazendo essa obra aqui da Catedral. Eu combinei com o cara, eu, 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 não falo de fornecedor, não atendo fornecedor. Esse cara eu liguei para ele, não sei nem quem é, acho que ele vai em Porã, em Porã, não sei lá, uma cidade lá, é lá de Londrina, lá, que é lá de Londrina, em Porã. Ele dizia, olha, que é 10 de maio, é o aniversário da cidade, o desfile vai ser ali, nós vamos inaugurar, vai vir o cômodo, o anúncio, etc, 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 etc. Aí, ainda vai estar uns 3, 4 meses para terminar a obra. Você vai fazer o quê? O caminho é processo administrativo que a gente tem, multa que faz e excluir a empresa. Esse da Alvorada já era para estar pronto. O da Operária, que é o pai que, meu, ganhou uma empresa anterior de São Paulo. Quando eu vi o tapume da obra, eu já falei, ixi, essa empresa não tem um tapume. Olha o tapume daquela obra lá da Operária. Quando eu passei em ver aquele tapume, eu falei assim, olha, essa coisa aqui não vai dar certo. Aí fizeram lá, 20, 30%. Aí você tem que pegar, e aí, assim, tá bom, e aí? A empresa vai ferrar a empresa, ela vai ser declarada idônea, ela vai ser multada, etc, etc, só que a obra está lá. Aí você tem que pegar, recalcular, fazer um orçamento de novo, fazer nova licitação. Então, a do Alvorada, o Centro Esportivo da Zona Sim, já vai ter começado. Então, a gente tem algumas dificuldades, e não é o caso do Maringá. Isso é uma coisa meio geral do Brasil.